Mais uma vez, bom dia para todos e a paz do Senhor Jesus Cristo reina em vosso coração. Muito importante a gente procurar ler a Bíblia, procurar ouvir a mensagem. Nesta oportunidade de quarta-feira, quero falar sobre Todos Pecaram. É um texto muito conhecido, não quero ler ele, Romanos 3, 23. Mas vamos ler uma passagem, em Romanos, no capítulo 3, versículo 1 e 2, e depois do 9 em diante. Diz assim a palavra de Deus. O privilégio dos judeus. Qual é logo a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita. Em toda maneira. Porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Versículo 9. Todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que? Somos nós mais excelentes do que os judeus? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Senhor, fala conosco por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Temos lido aqui que todos os homens, quer judeus ou estrangeiros, gentios, todos, no mesmo nível, todos estão debaixo de um poder, o poder do pecado. É interessante a nossa fé, porque nós fomos salvos. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus deu a vida por nós, somos salvos da culpa do pecado. Estamos sendo salvos diariamente do poder do pecado. E seremos salvos futuramente da presença do pecado. Aqui começa falando, qual é a vantagem do judeu? E Paulo fala muita, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Jesus era judeu, a salvação começou a ser anunciada por ele, por aqueles que o seguiram. A salvação veio primeiro para o povo judeu. Mas depois Paulo fez uma pergunta. Somos mais excelentes? Porque os judeus rejeitaram o Cristo? Não. Todos os homens estão debaixo de um poder, o poder do pecado. E aqui no verso 10, não há um justo nenhum sequer. Veja bem. E como é que a Bíblia chama o crente de justo? E o incrédulo de ímpio? Porque fomos justificados pela fé em Cristo. A Bíblia diz, justificado pelo seu sangue, seremos por Jesus salvos da ira de Deus. E é muito grave isso aqui, olha, no versículo 11. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Nós não buscamos a Deus? Sim, quando começamos a fé cristã, começamos a buscar. Mas, naturalmente, nenhum ser humano de si próprio busca a Deus. Às vezes a pessoa busca, na ignorância, religiosamente, de forma errada, por não conhecer a verdade, como o caso de Cornélio. Cornélio precisava escutar, na boca de Pedro, quem é Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz, não há ninguém que entenda. Grava essa palavra no seu coração. Você acha que eu estou exagerando? Aqui está escrito, não há ninguém que entenda a verdade. Se você não falar. Se você não mostrar a Bíblia. A Bíblia é o livro da verdade. Não há ninguém que entenda. O advogado não entende. O médico não entende. O arquiteto não entende. O ameducado não entende. O inculto, o culto. Ninguém entende. Como é que pode o sangue vermelho purificar pecado preto e tornar alvo mais que a neve? Como é que pode a pessoa crer num versículo desse? Como é que a pessoa pode entender um simples versículo da Bíblia? Não há ninguém que entenda. Se você não explicar. Então, você está vendo, irmão, a sua responsabilidade, a minha, a nossa? Todos esses... Ninguém que busque a Deus de forma correta. Não há ninguém que busque a Deus. As pessoas buscam seus próprios interesses. Aí, não precisa nem ensinar crente. Ele já sabe isso de nascença. Paulo, em Roma, preso, escreveu aos filipenses. Olha, de ninguém tem igual sentimento, como Timóteo, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Você conhece aquela frase? O mundo é um triste resultado de todos que buscam seus próprios interesses. Escreva. Você tem que saber isso. O mundo é um triste resultado de todos que buscam apenas seus próprios interesses. a falta de amor, né? Se eu busco o meu interesse, se você busca o seu, onde está Jesus? Cadê Jesus? Descartamos ele. Então, Paulo diz em 1 Coríntios 10, 24. Vamos ler? Olha, a espada nos corta de todo lado, hein? 1 Coríntios 10, 24. Cuidado, irmão, de você buscar seus próprios interesses. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é do outro. 1 Coríntios 10, 24. E o 33. 1 Coríntios 10, 33. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos, para que assim se possam salvar. Paulo era cristocêntrico. E precisamos entender isso, né? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Isso é muito sério, irmão. Ninguém que entende. Ninguém entende o crente. todos se extraviaram. No Salmo 14, também fala, Deus olhou do céu à terra, não viu um justo, todos se desviaram e se tornaram imundo. Aqui diz, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Todos são inúteis. Já pensou, não? O que que Deus fala de um ser humano? Inútil. Só presta para comer, beber, vestir, passear, trabalhar, 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 passear, lazer, passear, comer, beber, passear, se divertir. Inútil. não conhece o sentido da vida, que é agradar a Deus e o próximo, e não agradar a si mesmo. É difícil, pregar o Evangelho, porque o Evangelho é um estilo de vida diferente do nosso. O nosso é buscando só o nosso proveito. É natural do ser humano, é natural. ele ser egoísta. É natural, é comum, é a natureza humana. Mas isso está longe do cristianismo. Jesus diz, Paulo diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, o crente, o cristão, não pode ser um homem egoísta, egocêntrico. Ele precisa entender que ele tem que ser útil. Aleluia! A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Aleluia! 1 Coríntios 12, 7 A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um de nós para o que for útil. Então, não tem nenhum crente inútil na igreja. no mínimo um talento ele tem, como diz a Bíblia, não é? A um foi dado cinco talentos, a outro dois, a outro um, e não podemos enterrar o nosso talento. Aleluia! Glória a Deus! Continuando aqui, irmãos, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não tem utilidade. já pensou viver inutilmente só para mim mesmo, só pelos meus próprios interesses, não se preocupar com ninguém, com mais nada, nem com a obra de Deus, nem com o próximo, não se preocupar com nada. Isso não é a vida cristã. Agora, essa mensagem que eu estou falando aqui, no Romanos 3, vocês estão entendendo? Que todos os homens, tanto o judeu como o gentil, estão debaixo de um poder, o poder do pecado. Diz aqui o título. Todos os homens estão debaixo do pecado. Mas quero dar agora uma boa notícia no mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, agora. O crente, quando aceitou Jesus, não está mais debaixo do poder do pecado. Olha que maravilha, irmão, que você vai ouvir um versículo. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! Agora, o crente que está vencendo diariamente o poder do pecado, ele está debaixo de um poder maior que o pecado, o poder da graça. é isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar, dos meus pecados livres estou e para o seu ovo, é isto que me faz cantar. Irmão, você está debaixo da graça, ou seja, debaixo de uma força maior que a força do pecado, é a força de Deus. quando alguém aceita Jesus como salvador, como você aceitou e eu, o pecado está debaixo de nossos pés e a graça está em cima da nossa cabeça. Aleluia! novos pensamentos, pensamentos da graça, palavras da graça, meditação da graça, alegria da graça, efeitos da graça, que é paz, alegria, fidelidade, domínio próprio, são os efeitos da graça. É uma graça cristã, o fruto do Espírito, o amor, o Deus de toda graça. Aleluia! Pela graça ele criou tudo, pela graça ele criou em nós uma nova natureza, um novo coração, um novo nascimento, regeneração, a conversão, é pela graça. Aleluia! Graça sobre graça, muita graça, toda graça. Diz que nos apóstolos havia abundante graça na igreja primitiva. Atos 4, 33 e todos os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus em todos eles havia abundante graça. em que poder você está? Você é dominado por um poder ou por outro? Poder do pecado ou poder da graça? Poder da graça ou poder do pecado? Todos os homens estão debaixo de um poder, o pecado. Eles não sabem como sair disso. É como estar num pântano, numa areia movediça e quanto mais se esforça, mais se afunda. Quanto mais se esforça, mais fundo fica. Tem que ter alguém fora do pecado para estender a mão. E quem é esse alguém? Jesus Cristo. João escreve o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão com o Pai e com o Seu Filho Jesus. vimos a sua plenitude cheio de graça e de verdade. João viu Jesus cheio de graça e de verdade. Estamos debaixo de um poder, irmão, poder da graça. Vê o desânimo? Lembra da graça. Está abatido por uma enfermidade? Pela graça você pode cantar, pela graça você pode orar, pela graça você pode expulsar a enfermidade, tudo pela graça, nada sem a graça. A graça é um favor de Deus, que nós não merecemos. Estamos debaixo desse poder, poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é a graça de Deus. Aleluia! Deus se há manifestado ensinando a renunciar à impiedade. A graça ensina o que? Impiedade. O crente não pode praticar o seu desejo normal fora da lei de Deus. Não se culpe por desejos normais. Você vai morrer com esses desejos. Deus não tira isso. Porém, a graça supera, a graça controla, a graça anima, a graça inclina para o bem, a graça sufoca o mal, a graça dá vazão às coisas espirituais, graça é contra o materialismo, a graça é contra o comodismo, a graça é contra tanto o ismo que tem por aí. O crente tem que entender isso, que ele está debaixo de um poder, a graça. Então, o crente não pode dizer, estou fraco, estou fraco, estou fraco, porque a graça está à sua disposição. Paulo fala, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo, Jesus. Onde está a graça? Em Cristo. Então, canta para ele, fala com ele, canta para ele, fala com ele, presta culto a ele. Jesus, vou ler a bíblia, quinze minutos, é para ti, mostra-me uma palavra, e lê, obrigado senhor por essa palavra, canta um corinho, senhor, vou cantar para ti, esse corinho, não vou cantar para o teto da minha casa, nem da igreja, vou cantar para ti, canta ele, fala com ele, e presta o culto racional a ele, pode ser dez minutos, pode ser cinco minutos, pode ser quinze minutos, pode ser meia hora, pode ser uma hora, culto presencial, uma hora, cantamos dois hinos, abrimos uma preliminar, e falamos a palavra de Deus, é um culto racional, por isso irmão, é importante você cultuar a Deus presentemente, na igreja, na casa de Deus, por quê? porque na casa de Deus, você vai se fortalecer com a graça do outro irmão, um aperto de mão, um abraço, quando chegar o tempo do abraço, um aperto de mão, a paz do Senhor, se essa paz do Senhor for uma paz sincera, porque a gente não sabe nem se cumprimentar mais, a paz do Senhor é como se fosse uma coisa banal, não, a paz do Senhor é uma saudação séria, olha, repita, a paz do Senhor, não é sua, é dele, em você, a gente se cumprimenta até na correria, paz do Senhor irmão, não analisa o que estamos falando, né, então a paz é resultado da graça, não do pecado, o pecado e a paz não andam junto, o pecado anda junto com a perturbação, o comodismo, a inércia, a angústia, a ansiedade, as aflições da vida, tem a aflição que vem do pecado, tome cuidado com isso, irmão, tome cuidado com o pecado, tomar cuidado para não viver do pecado, somos pecadores, involuntários, pecadores com muitas falhas, Tiago fala isso, não adianta esconder, Tiago fala, nós tropeçamos em muitas coisas, mas não caímos, olha que maravilha, irmão, Tiago capítulo 3, você tropeça em muitas coisas, mas não cai, veja aqui o que diz Tiago na sua carta, esse Tiago era irmão de Jesus, porque todos tropeçamos em muitas coisas, olha aí, a parte A, parte B, se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo, aqui está falando no tropeço na palavra, a língua, né, isso é um mal que eu errei, você erra, nós erramos, não queremos errar, mas erramos, mas Tiago fala, nós tropeçamos em muitas coisas, mas não vivemos caído, vivemos conformado com o pecado, não, o crente se erra por uma palavra, ele já sente que errou, ele já confessa, se confessarmos nossos pecados, Jesus perdoará e purificará, sempre confessando, pecados invalidários, por isso que é muita alegria o culto da ceia, irmão, o culto de ceia do Senhor é um culto muito alegre, porque não é todos que que tomam para a bênção, ali o texto fala, cuidado para não tomar a ceia para a condenação, viver sem o temor de Deus, viver no pecado, sem freio espiritual, sem freio moral, que Deus nos livre disso, que a palavra de Deus e o caminho do Senhor nos enche o nosso coração. Me perdoe, irmão, mas olha a minha falha, eu estou lembrando de um provérbio, mas não sei onde está agora, a fortaleza de Deus fortalece o sábio e o caminho de Deus fortalece o crente. Gostaria tanto de achar esse provérbio, vou tentar achar, estou imaginando que seja em provérbio 24, que diz que a fortaleza de Deus fortalece o sábio. Se Deus me ajudar a encontrar, é muito bom. Não, 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 não encontrei. Mas é um versículo que fala que o caminho do Senhor nos fortalece para que não vivamos no pecado. Então, o caminho de Deus é uma fortaleza. Aleluia! Deus é a nossa fortaleza. Ontem eu estava meditando em casa, o Salmo 81, 1. Cantai alegremente a Deus nossa fortaleza. ah, se nós cantássemos como devíamos, não viveríamos tão triste, tão abatido, tão cansado. É um mandamento, esse Salmo 81, fala que cantar não depende de nossas emoções, não depende de estar alegre ou triste. Cantamos o hino, canta na noite triste, canta para Jesus. Paulo e Silas conseguiram cantar na noite triste, mas nós não conseguimos. Então, cantar não é uma emoção. Ah, estou alegre, vou cantar. Não. Cantar é mandamento. Salmo 81, 4. Deste esta ordenança a Israel, o estatuto do povo de Deus. Cantar é ordem. Canta com vida, ó crente. É uma ordem. cantar ao Senhor. Está escrito em muitos salmos, cantai, anunciai as suas maravilhas, porque o seu nome está perto. Salmo 75, 1. Cantar ao Senhor, porque o seu nome está perto e as suas maravilhas o declaram. É ordem. Cantar é ordem. Como ele deu ordem, anuncia o evangelho, então anuncia cantando. Cante o evangelho. Vamos cantar o evangelho. Quando você canta um hino e fala do evangelho, você está pregando o evangelho com música. É mandamento. Cantar é mandamento. Lembra disso? Então, se você tem vontade de cantar ou não, cante, mesmo sem vontade. Começa a cantar. tem um obreiro aqui, eu volto a repetir esse testemunho, andamos muito juntos de vez em quando, e ele começa a cantar do nada, dirigente, automóvel, do nada, ele lembra o hino da árvore e começa a cantar em voz alta, já alegra o coração, já. É assim, irmão, cantar, cantar, cantar é um mandamento, aleluia. Todos os homens estão debaixo do pecado, mas o crente está debaixo de um poder maior, o poder da graça. E Paulo diz, o pecado não terá controle sobre vós, não terá domínio. Paulo escreve nos Coríntios, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. Às vezes deixamos, nos dominar por angústia, por mágoa, por algum sentimento que não agrada a Deus. Porém, logo, logo passa, né? Logo, logo passa. É por isso que aquele Salmo 62 diz assim, só o Senhor é a minha rocha, não serei grandemente abalado. O incrédulo fica grandemente abalado, com qualquer situação pequena. Mas o crente se abala só um pouquinho, depois passa. Porque ele tem um limitivo, ele tem um poder dentro dele, que não alimenta tristeza. Espírito Santo não alimenta tristeza, Espírito Santo não alimenta a carne, Espírito Santo não alimenta a velha natureza. tudo que é de Deus, Espírito Santo alimenta dentro de nós. Por isso é importante você ler a Bíblia, ouvir com fé, cantar com fé, vir no culto com fé, porque sem fé nada aproveita. A fé significa interesse, atenção, alegria, fazer tudo com atenção, com interesse, com alegria. Espírito Santo que coloque em nós essa disposição, vamos cultivando cada vez mais a fé. Amém, irmãos? Vou orar porque Deus nos deu essa palavra. Todos os homens, judeus ou gentios, estão debaixo do pecado. É um poder que eles não podem se libertar. Mas você que recebeu Cristo, foi liberto do pecado, agora você é servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e depois a vida eterna. Já possuímos a vida eterna, mas estamos nesse corpo ainda, né? Paulo diz, tenho desejo de deixar este corpo e habitar com o Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Já pensou se a gente nascesse no tempo de Jesus? Você seria um Pedro, um Tiago, um João? Quem seríamos nós? Vendo ele, né? Mas, está escrito, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Um dia eu crie. Um dia eu crie. e o Salmo 116, versículo 10, está escrito, eu crie, por isso falei. Falamos a palavra de Deus porque cremos na palavra de Deus. Falamos de Jesus porque cremos que ele morreu por nós e ressuscitou e é a nossa salvação. Crie, por isso falei. Salmo 116, versículo 10. Então, vamos agradecer, Senhor? Obrigado por essa palavra que a Tua graça nos basta, é o poder do Senhor, a mão estendida. Senhor, agora eu te peço, ó Deus de toda graça, Pai, em Jesus Cristo derrama graça no nosso coração, graça para vencer, graça para resistir o mal, graça para se alegrar no Senhor, se faltar a Tua graça falta tudo, a Tua graça nos basta, Tu é o Deus de toda graça, Pai, derrama a graça nos obreiros, nos pastores, nos ministros do Evangelho, nos crentes, naqueles que estão em situação difícil no lar, derrama a graça no crente hospitalizado, derrama a graça nos enfermos, Senhor, eu falo aqui o nome do obreiro, fortalece-se pela Tua graça infinitamente mais o pastor Edson Miranda, Senhor, vai recuperando, recuperando, recuperando pela Tua graça, temos visto um milagre o Teu servo caminhando com bom apetite, pregando a Tua palavra, com poder, com força, isso nada mais é do que a Tua graça, Senhor, derrama a graça em nosso coração para este dia, graça para cada dia, graça para cada momento, graça para cada situação, Tu é o Deus de toda graça, Paulo diz, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da Tua graça, a Tua graça infinita, eterna, a Tua graça que é a Tua plenitude, a Tua perfeição em nós, a Tua presença em nós, a Tua justiça em nós, a Tua graça em nós, em nome de Jesus, Pai, entrego essa palavra que o Senhor possa multiplicar as bênçãos para a qual ela é enviada, em nome de Jesus, amém. Amém.